Música 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya ketemu lagi di acara yang topnya di TV Wedang Ronde Iya dan kali ini episode yang ke 281 Ini memecahkan rekor muri penonton paling oke Saking menggunakan ruang ini cukup dipindah dengan mandala keridak Luar biasa tapi yang penting wah ini yang namanya diversifikasi usaha Biasanya di warung-warung di mall-mall ada yang namanya masih toilet Bilik-bilik ini khusus ini Bilik khusus itu ibu-ibu dan wanita Ini namanya ruang laktasi Ini namanya ruang laktasi Laktasi ini dalam bahasanya mimi Kenapa? Karena disini termasuk tempat-tempat yang umum Biasanya dikunjungi tidak hanya bapak-bapak ibu-ibu yang masih menyusui Biar ini yang jajan ya tenang, tentrem, bayi ini ya tentrem Tak sedihkan ini Tak sedihkan ini, misalnya di sejarah ini Mimik Ili Gokini kan yang seneng, yang nyuling Yang nyuling bisa lupat-lupat mengat Yang nyuling bisa lupat-lupat di sini Tak sedihkan ini Mulanya tak gini Ini ya Ini yang mencari untuk entertainment eu não sei, eu não sei, não sei. Seu professor não sei com câmera, não sei. Não sei de... SCTV. Não sei de mim. Mas de eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Isso deve ser para o povo e bãe e bãe e bãe e bãe. Que ainda não sei, pode ser. Seu professor para vocês. Testei, cara. Não sei. Não sei. Gratis. Não sei. Mas eu estou aqui, mas, como eu não posso fazer o rosto? Pois eu não posso fazer o rosto. Mas eu estou felizes com as coisas que não puder. Não, 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 não. Eu já não sabia, né? Agora o problema que você investigou, nunca dia a jadar marinho. Isso não consegue funcionar no arroz e agora. Agora, se eu não consegui, eles se você pensar em logo. Então eu não sei o irmão. E o seu próprio grande é que eu não sei. Se você está organizando. Quando o 개�éi eu só uma missão, eu não estou aqui. Então, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Wow, ótimo! Cacucu, tenão! Então, se você quiser, se você quiser. A gente vai se não. Se você quiser, se você quiser. Se você quiser, você quiser, isso é mais confortável. Mas, se você quiser, você quiser. Boa, boa! Isso é assim, assim. Não tem AC, só que não tem. Ásia a noite! Angin, cendele, diese irgendwie, как eles não acham isso. Assim, as eu falo são, como eu... Semakin lareço, se calar, unsung jor normalmente, unsourhstan de dar uma olhada e se não. Em que não àsptem, não. Porque na casa está em casa, e ela está em casa, então está no Twitter na Wisma, no Twitter na Wisma, não está em casa. Mas aqui nos atraso, mas apa aqui. Assim eu te meto. Se eu não ficar пока com a barriga frisil, esteve que não ficar Você tem que ficarate para fora ou não ficar Eu sei que eu sei que eu não falo que o meu pai tem que eu desco Mas eu não ficaria de embrulho Mas eu não ficaria de embrulho Eu não posso perder, eu não dico E não se você não fique tranquilo Aperte muito mais. Fui embora. Eu fui para uma pautinha. 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 Muito forte. Para outra pautinha-pautinha. Eu não sei. Eu tenho que sair de mim. Um... E... Eu vou mostrar para nós. como é o ano mais, como é que é o ano mais? a ver eu, é o ano mais... como é o ano mais dia... oi o ano mais... das tudo em casa... oi o ano mais a 게ia... mese dia se eu o ano mais... eu não sei começar com isso... eu não sei se nós estamos japoneses... eu não sei o oark... eu não sei o伊... A bairros se Sultan infelizmente também, não é muito grande. A bairros que eu sou sou? Formulak. Então a bairros, quando eu sou eu sou ele, que eu sou dinâmico? Susu não é muito muito grande? Eu sou, que são os bairros que são bairros. Eu sou dinosauros. Ohhhh... Hason Paretas aqui? Ac amen eu soukou! Su disco gorila... Eh.. não much more. Azache coronar não era sempre castoohar. Quando você passa aí notou. Bei da casca... sharper não quello é assim aachar ou não quer dizer? Ela immigration e é aí na vida mais do inferiça. Mas como que é isso? Para combater a cria, внимание. pastor eu a dia porque todos os pais… não são as grandes, são só de carros. Não são as grandes as grandes. Neu anos como um homem que tipo não é simples. Nunca mudou. Vamos mudar o corpo. NºC, o que quer dizer com você cê? É que eu espero. Se eu tiver mais um filho cê. Seu jovem aqui, se esses carros. Não, eu não disse não. Pagam que nós riquei. Eu não sei se entendem. Eu não sei mesmo que eu não sei se você nem achar eu estou comuna mito mas a conquiste amados ou com você não vai dar o mal a korridade, eu não sei para fazer o que não eu não sei como se eu posso fazer o que não sei não sei se eu sei porque você tem mais que de me acolher você tem mais que esconderia vai, porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo mas eu sou eu eu não sou eu eu sou eu e o pessoal , quem sabe os han , quem sabe os , quem sabe os seus anjurados mesmo , que nós sabemos que é mais eu que ... esse vem sombra banco não é isso ... então é como fães 9 anos se você quiser para que eu te ouça mais ouça não é que eles não entendem então não é assim o pessoal sabe que não conhece que eles falam Se você ficar com a formula, eu tenho que ir ao mesmo tempo. Você se colocar a formula. Agora eu tenho conversado com o pessoal, eu tenho que ir lá e eu. Não se desmol Nope. Choço meuissão. Olha tudo. Para nós estamos com prontos. Eu tenho que protestar. Eu tenho que protestar. Para fazer isso. Vou para nós. Mas você pensa e simulap Bahia do mesmo? Sim! Você porque para mim você. Para as mulheres. Para as mulheres, eu estou com pra vocês. Bom, eu sou porque. Você pode ter o 384 milhões. Aqui, o Jani, antes foi o Intermercado, E aí, eu é um Arminh, o Intermercado. O Intermercado, já não sou eu lhe. Eu vou te ter o Intermercado. Agora você pode estar com o Intermercado? Vamos ao Intermercado, Nelhancedor. É o Intermercado? O Intermercado. Isso é isso mesmo? E isso é isso, que estão... Estou ainda são? nasciam, apesar de não estão, elas não é necessárias caso não, porque as pessoas não se acabam quando fizeram biodata está no trabalho com o trabalho e é assim até o país então, quando eu原 strate a bapak se torna e né? tente o senhor não se torne com a torno né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.